Muito obrigado a todos pela presença aqui mais um evento do Ibraque desde o início dessa pandemia já fizemos vários desses eventos online, tem tudo funcionado perfeitamente bem e tem sido uma boa oportunidade até para aumentar esse contato que o Ibraque tem mantido não só com o Tânico Judiciário, com a Senacom com o Cade, com diversas entidades e diversas autoridades, então para começar agradeço já de cara ao ministro Cuevas pela presença, a secretária Juliana e ao professor Danilo por nos ajudarem aqui na discussão desse tema da LGTB e quando a gente iniciou a gestão lá em janeiro resolvemos criar esse grupo de trabalho, um grupo de trabalho de mercados digitais que na época a gente achava que a discussão antitrust dos mercados digitais seria o grande a grande questão para todos nós resolvermos mal sabíamos que teríamos essa confusão toda em torno da lei geral de proteção de dados que no final das contas acabou se tornando o tema mais não vou dizer corriqueiro mas um dos temas mais discutidos aqui entre nós no Ibraque em função dos reflexos que a proteção de dados tem no direito antitrust no direito da concorrência também no direito do consumidor e as relações vamos chamar assim tecnológicas que acabaram surgindo em função também da pandemia a importância dos meios digitais de comunicação e portanto da proteção dos dados pessoais aumentou substancialmente nesse período não é à toa que hoje como eu estava dizendo agora há pouco nós temos aqui 350 inscritos nesse nesse evento que eu acho que para eventos dessa natureza é um recorde nosso aqui do Ibraque e demonstra também o interesse e a curiosidade de todos para saber como é que nós estamos esperando ou como é que a gente espera tanto do judiciário quanto das autoridades administrativas aqui incluída a Senacom e como é que nós vamos lidar com a lei geral de proteção de dados enquanto a gente ainda não tem em pleno funcionamento a autoridade nacional de proteção de dados ou seja o que vai acontecer com diversos artigos textos legais da lei que deveriam ser regulamentados pela autoridade nacional como serão os processos e análise de condutas na NPD enquanto ela não estiver full functioning vamos dizer assim e qual será a postura dos órgãos de defesa do consumidor do Ministério Público dos PROCONs enfim nesse período em que vamos ter um vácuo entre a entrada em vigor da lei e o funcionamento da autoridade nacional embora tenhamos presentes que não existe vácuo de poder ou seja todo mundo tentará ocupar algum espaço durante esse período mas o fato é que isso pode realmente nos levar a uma litigiosidade ainda maior em termos de proteção de dados e de direito do consumidor então dito isso acho que é por esse motivo que efetivamente o tema tem atraído tanto interesse dada a surpresa da entrada em vigor da lei sem que tenham entrado em vigor as penalidades e sem que tenhamos a autoridade nacional em funcionamento muito obrigado a todos mais uma vez espero que tenhamos um bom evento passo a palavra para a Thaís ou a Silvia que vão fazer a abertura por favor fiquem à vontade obrigado a todos mais uma vez bom Lauro sou eu Thaís primeiramente eu queria agradecer a todos pela participação gostaria de agradecer o excelentíssimo ministro do Superior Tribunal de Justiça doutor Ricardo Vilas Boas Poeva a nossa secretária nacional do consumidor a doutora Juliana Domingues e também um dos maiores estudiosos do tema de lei geral de proteção de dados doutor Danilo Doneda queria fazer aqui um agradecimento pessoal aos três palestrantes de hoje os três palestrantes que já em outras oportunidades colaboraram com alguns eventos da diretoria de relação de consumo já já tivemos os três em eventos distintos é um prazer muito grande tê-los agora aqui juntos pra gente discutir um tema tão caro um tema tão importante e tão atual por óbvio como a lei geral de proteção de dados a lei geral de proteção de dados como todo mundo sabe foi sancionada passa a valer no nosso país desde sexta-feira passada no dia 18 estão todos aí os que ainda não se adaptaram estão todos correndo né pra se adaptar e ela é foi aprovada aí com alguns alguns gargalos né que merecem a nossa reflexão essa é a ideia do debate de hoje como o Lauro bem disse eu já reforçaria aqui a ausência da autoridade nacional de proteção de dados né a ausência da autoridade nesse momento é algo que faz com que a gente tenha que refletir imediatamente né sobre como proceder diante desse gap indiscutível né perante estudiosos do tema que a criação né a composição a formação da autoridade teria sido de fundamental importância pelo menos num primeiro momento pra que pudesse orientar pra que pudesse tecer maiores informações e direcionar o assunto em nosso país mas fato é lei está aí sancionada valendo e precisamos nos adaptar a ela o tema é multidisciplinar sem dúvida nenhuma né a lei geral de proteção de dados não veio exclusivamente pra tratar dos consumidores né mas certamente a relação de consumo é uma relação que vai ser altamente impactada pela lei geral de proteção de dados uma primeira reflexão que eu faço já nesse momento e certamente a gente vai tratar dela ao longo das próximas duas horas é o fato da gente ter né diversas autoridades de proteção do consumidor em nosso país a gente tem aqui aproximadamente quase mil PROCONs entre PROCONs estaduais municipais e podemos ter esses órgãos fazendo de certa forma às vezes de uma autoridade nacional de proteção de dados a própria secretaria sem dúvida nenhuma ministério público então precisamos refletir primeiro se existe alguma demanda coordenada para que isso ocorra da forma mais efetiva e coordenada possível e mesmo a gente pensando na autoridade já formada já efetiva já existente um outro questionamento que é natural surgir se existiria também uma competência concorrente entre a autoridade e esses órgãos de defesa do consumidor porque o próprio código de defesa do consumidor salvo engano no artigo 43 é 43 anotei aqui ele fala que é direito do consumidor o acesso às informações existentes em cadastros fichas registros e dados pessoais e de consumos arquivados sobre ele bem como suas respectivas fontes então o próprio código de defesa do consumidor já traz essa previsão como também traz sanções em decorrência a eventual violação de um direito do consumidor então acho que a LGPD código de defesa do consumidor mesmo o marco civil da internet e outros regramentos mais específicos como lei de plano de saúde enfim a gente precisa também tratar do tema sob a ótica do diálogo das fontes e pensar num pessoal num possível risco de bis em idem se é que ele existe se ele existe o que a gente precisa fazer para minimizar enfim diversas são as reflexões que a gente deve fazer nesse momento para que a lei geral de proteção de dados no nosso país seja cumprida da forma mais efetiva possível e acredito que a conversa de hoje vai ser extremamente positiva para que a gente possa tratar desses temas então parabenizando Silvia Marcela pela iniciativa passo imediatamente a palavra a Silvia para que possa dar prosseguimento ao nosso evento muito obrigada Obrigada Thais parabéns para você também pela organização aqui do evento e agradeço também os panelistas por aceitar o convite do Ibraque acho que ficou bem claro já para essa introdução a importância do tema a ideia do evento é justamente essa tentar trazer um pouco mais de clareza para esse período inicial de vigência da lei que ainda traz muitas dúvidas então a ideia é que a plateia a audiência aqui tem a oportunidade de fazer várias perguntas compartilhar várias dúvidas aqui com a gente e com os panelistas tentando esclarecer o que for possível então ao final da exposição a gente vai abrir para as perguntas ao final da exposição de cada um dos panelistas e por favor quem tiver questões compartilha aqui no chat para a gente para eu e a Marcela poderem endereçar para cada um dos panelistas identificando inclusive quem estaria fazendo a pergunta lembrando que esse aqui é um evento gravado a gravação depois vai ser disponibilizada e sem tomar mais tempo aqui de todos vocês eu vou passar a palavra para o ministro Ricardo Coeva por favor ministro boa noite a todos cumprimento o Lauro meu contemporâneo de faculdade agradeço o Ibraco por essa iniciativa Silvia Marcela Thaís Pedro obrigado pela oportunidade eu estive um pouco antes da quarentena em São Paulo na Faria Lima no evento em que se discutia essa intersecção entre antitruste e proteção de dados muito interessante ninguém realmente imaginava que poucos dias depois estaríamos todos em prisão domiciliar quase permanente né Danilo e a secretária Juliana que eu agora tenho a oportunidade de conhecer Saúdo também enquanto a Thaís falava eu comecei a ter calafrios aqui porque eu falei meu Deus esse é o cenário de pesadelo o cenário que acho que ninguém imagina né de ter essa confluência essa essa soma de competências o direito do consumidor não se confunde com a LGPD na verdade o Danilo bem observou isso né antes de haver a LGPD o direito do consumidor foi pioneiro na proteção de alguns direitos o artigo 43 mencionado depois veio também vieram alguns outros dispositivos que tiveram um papel importante mas nós não podemos nem sequer em sonho ou em pesadelo atribuir aos PROCONs ou aos órgãos de defesa do consumidor essa atribuição a falta da autoridade de proteção de dados sem dúvida criará muita confusão muitas dúvidas a atuação do Ministério Público também é questionável né me parece que nós temos que ir com calma temos que haverá ações judiciais haverá pedidos de reparação civil por lesões causadas aos titulares de dados pessoais mas acho que nós temos que ir com calma e procurar que essa implementação da LGPD que é muito complexa difícil e não trivial ocorra da maneira mais fácil possível eu brincava agora ao entrar aqui hoje na plataforma Zoom houve um mal entendido o link que eu recebi parecia que só valeria diante de uma inscrição no site do Ibraque e aí eu abro o site do Ibraque e falo olha o seu CPF o nome da mãe do pai endereço mas como assim nenhuma política de privacidade a lei entrou em vigor dia 18 já temos que aplicar a lei é uma aplicação complexa é difícil por isso que hoje no STJ de manhã já tivemos um seminário para discutir a implementação da lei geral de proteção de dados ao judiciário um tema espinhoso difícil o Danilo a Laura Schertel o professor Juliano Maranhão e tantos outros integramos um grupo de trabalho no CNJ que foi criado com uma dupla finalidade discutir a implantação da lei geral de proteção de dados no poder judiciário e discutir uma política de acesso de dados a política de open data no judiciário uma política ao qual o Brasil aderiu mas que é bastante complexa tanto do ponto de vista logístico operacional como de proteção de dados pessoais o Danilo e a Laura produziram uma nota técnica que deu em sejo a uma recomendação essa recomendação 73 de 20 de agosto desse ano ela procura já criar uma base uniforme para que o poder judiciário no exercício da sua autonomia da autonomia de cada tribunal possa já desde logo criar um plano de ação sobre o que fazer para enfrentar esse novo desafio e obviamente esse plano de ação implica a identificação daquelas hipóteses de tratamento de dados pessoais que ocorrem no âmbito da atividade não jurisdicional que é muito grande todos os contratos o pagamento dos servidores o pagamento dos magistrados tudo isso sujeito a lei de acesso a informação e continuará sendo existe uma interface do acesso a informação da publicidade plena com a atividade jurisdicional só que a atividade jurisdicional típica do poder judiciário ela implica a autonomia e a independência e não se coaduna com a interferência de um órgão qualquer por exemplo a Agência Nacional de Proteção de Dados não terá como intervir diretamente na atividade jurisdicional óbvio na Europa também assim o GDPR ou o RGPD ele é quase omisso no que tange a essa coisa tem dois dispositivos muito sutis que tratam da proteção de dados no judiciário não é uma atividade trivial Laura e Danilo fizeram essa pesquisa abrangente da Europa e sobretudo da Europa e procuraram trazer para a nossa realidade algumas dessas características que já são adotadas nos países europeus que também diga essa passagem foram apanhados de surpresa pelo GDPR porque o GDPR renovou muito em relação ao regime de proteção de dados que já existia e então o primeiro passo é fazer esse mapeamento diagnóstico quais são as hipóteses de tratamento como identificar os direitos do titular como criar um sistema de gestão de consentimento qual vai ser a política de segurança de dados qual vai ser a política de retenção dos dados a própria atividade administrativa do poder judiciário ela vai ter que sofrer também uma revisão bastante grande os contratos todos vão ter que ser analisados e deverá haver como parte desse plano de ação também um plano de respostas a incidentes de segurança uma parte desse novo mundo tecnológico é que esses incidentes ou acidentes seja qualquer razão seja seja por um ato ilícito seja por um acidente mesmo eles ocorrerão em algum momento é preciso ter uma resposta a isso ao vazamento de dados uma outra vertente dessa recomendação e que é importante já para que os tribunais comecem a pensar no que fazer nos próximos tempos antes mesmo da autoridade os sítios eletrônicos eles têm que conter em seus portais uma indicação da política de privacidade isso que eu referi agora de brincadeira que nós já encontramos quando entramos em alguns sites esse site ou esse aplicativo adere a política de privacidade tal usamos cookies usamos isso usamos aquilo você pode ou não aderir tem que haver também uma indicação de como será feito o registro no tratamento dos dados pessoais e para isso já existem alguns exemplos bem interessantes o exemplo da Espanha ele é bem detalhado há uma matriz com indicação da finalidade do tratamento da base legal do tratamento de dados pessoais a descrição dos titulares as categorias de dados enfim uma série de medidas que são muito importantes o terceiro eixo dessa recomendação é a exigência de que os sítios contenham então algumas além dessas informações básicas sobre os requisitos para o tratamento legítimo de dados os direitos dos titulares as obrigações dos controladores um formulário para que haja uma reclamação para que os usuários do sistema de justiça possam os titulares de dados possam fazer suas reclamações eventuais sobre algum problema relacionado ao mau uso dos seus dados pessoais o tema é bem complexo a começar pela organização da estrutura de proteção de dados nos tribunais como é que será feito isso os tribunais cada um dos tribunais terá que ter um encarregado de proteção de dados pessoais esse encarregado será uma pessoa física será um colegiado ainda que seja uma pessoa física deverá haver algum tipo de conselho que oriente essa política de proteção de dados em cada tribunal esse parece ser um caminho mais sábio o tribunal de justiça de são paulo tem procurado se dirigir para essa direção já em estágio bem avançado de mapeamento de identificação das hipóteses de tratamento e também da criação de um órgão dessa natureza com um conselho que faça a política de proteção de dados pessoais do tribunal que é um tribunal gigantesco o tribunal do Rio Grande do Sul editou na sexta-feira uma norma já em o Danilo que me mandou essa informação aderindo a recomendação 73 e as prescrições da lei geral de proteção de dados e aí a forma encontrada é outra o encarregado pessoa física o tribunal de Santa Catarina também se encontra em um estado avançado de debate há uma aparente convergência dos tribunais estaduais e dos tribunais federais também na na proteção de dados pessoais mas é uma questão complexa vai ser realmente difícil tudo que diz respeito a publicidade daqueles atos não jurisdicionais continuará com as ouvidorias ou as ouvidorias terão um papel também preponderantemente voltado à proteção de dados pessoais são perguntas de organização são perguntas complexas a a legislação brasileira ela dá também ensejo a algumas dúvidas né a Constituição os códigos de processo civil e penal eles garantem a publicidade dos atos processuais com o tempo contudo houve uma mudança uma recomendação uma resolução do CNJ acabou depois se transformando numa lei de 2019 que amplia esse conceito de publicidade não só mais dos atos processuais mas também de documentos processuais que frequentemente imagina uma demanda sobre saúde desnudam dados não só dos postulantes mas também de terceiros né e isso quando claro quando os autos eram de papel eram cartáceos e a consulta era laboriosa cara difícil havia uma opacidade prática né publicidade ampla havia desde que não houvesse sigilo mas na prática era muito difícil coletar esses dados tratar esses dados hoje ao contrário o amplo acesso aos autos eletrônicos né acaba facilitando em demasia essa essa difusão de essa essa coleta de dados para tratamentos cuja finalidade não é muito bem especificada não era pelo menos o que leva a criação de perfis informacionais de usados para todo tipo de finalidade discriminatória ou que possa prejudicar os titulares de dados os livros desenvolvimentos sobre personalidade enfim há inúmeras hipóteses de risco nessa economia digital que a gente vive e que acabam por acontecer por conta dessa dessa falta de clareza quanto ao que deve ou não ser objeto de publicidade processual a publicidade é a regra claro a não ser nas hipóteses de sigilo mas em muitas jurisdições em muitos países já há um cuidado com a anonimização ou a pseudonimização de dados pessoais que depois possam tornar irreversível algum algum tipo de tratamento indevido ou ilícito né essas são questões que obviamente dependerão de um cuidado muito grande da na relação do CNJ sobretudo o CNJ no CPC tem esse dever de regulamentar a atividade eletrônica né processual mas obviamente o interlocutor será a agência nacional de proteção de dados não me parece que o CNJ deva criar uma ANPD do J né que seria uma excrescência né nós estaríamos multiplicando aí autoridades a ideia é centralizar numa autoridade nacional como é o padrão ouro do sistema de proteção de dados no mundo inteiro que defina que defina que defina regras que defina segurança que defina com clareza quais são os padrões a serem adotados o melhor cenário seria nós termos um quanto antes uma autoridade nacional que começasse desde logo a orientar não ela não pode sancionar mas ela pode perfeitamente orientar ela pode editar normas de soft law cartilhas orientações kits de aplicação para determinados setores os setores que serão mais imediatamente afetados tem uma preocupação óbvia né setor financeiro setor de saúde suplementar seguros e tantos outros eles tem por matéria prima a informação e obviamente serão obviamente todas todas as indústrias que envolvam comunicação que envolvam uso intensivo de dados a autoridade terá um papel muito importante para orientar como é que deve incidir a lei e provavelmente desenvolvendo alguns programas específicos de aplicação para certos setores que também tem que se preocupar mas que tem que ter um outro nível de preocupação o fato de nós não termos ainda de as sanções estarem suspensas não significa que não surgirão ações judiciais reparatórias e que se comece a criar uma jurisprudência fragmentada para isso alguns tribunais já têm adotado uma iniciativa lá no estado de Santa Catarina por exemplo já se criou um assunto específico para demandas dessa natureza no CNJ também já se encontra em discussão a criação de um tema de um assunto que possa que permita a gestão do sistema de justiça identificar quando essas ações surgem e dar um tratamento o máximo possível uniforme a elas seja pelo uso de incidentes como IRDR se houver uma explosão de demandas seja mais tarde depois quando uma matéria chegar ao STJ com o uso de incidentes de assunção de competência ou recursos repetitivos mas é fundamental que o judiciário esteja pronto também nessa frente a realmente responder algumas das demandas que vão aparecer eu lembro que o STJ já vinha lidando com algumas dessas questões pelo menos desde a década dos 90 já vários acordos do ministro Rosado e outros que já se defrontavam com esse novo conceito de diversidade que estava implícito no sistema mas que não era parte do ordenamento explicitamente em vários casos que envolviam o artigo 43 e depois o código o cadastro positivo e mais recentemente de maneira mais significativa até num repetitivo que envolvia os casos de credit scoring lá no Rio Grande do Sul Paraná e Santa Catarina o STJ praticamente aderiu a essa nova doutrina da privacidade no sentido de proteção de dados pessoais o Supremo Tribunal Federal recentemente sobre a relatoria da ministra Rosa ao apreciar a medida provisória uma DIN contra a medida provisória 954 que determinava que as companheiras telefônicas fixas e móveis transferissem todos os dados indiscriminadamente num período muito curto para o IBGE reconheceu no Brasil a existência de um direito fundamental à proteção de dados existe uma PEC também voltada para isso então o sistema ele vai avançar eu espero que com menor ruído a menor cacofonia possível e que nós não tenhamos esse cenário que a Thais desenhou agora há pouco no início obrigado a todos pela paciência agradecendo novamente a participação então para a secretária que também é professora de direito da USP de Ribeirão Preto por favor Juliana pode começar a apresentação obrigada obrigada Silvia queria aqui cumprimentar o ministro Ricardo Cueva prazer estar aqui virtualmente nem tive a oportunidade ainda pessoalmente de agradecer ao ministro participei do último livro dele com a professora Ana Frazão falando da lei da liberdade econômica e a lei antitruste aqui também estou vendo o professor Danilo queria cumprimentá-lo acho que a última vez que estivemos juntos foi no evento da GV também antes de eu assumir o DPDC e depois a Senacom prazer revê-lo doutora Thais que tem sempre trabalhado aqui com iniciativas também da secretaria à frente dessa comissão tão importante dentro do Ibraque mais uma vez obrigada pelo convite Marcela que fez o convite formalmente pra mim eu digo formalmente porque o WhatsApp já é formal já considero como mecanismo formal já serve até pra notificar intimar então muito obrigada pelo convite Marcela também estivemos juntas acho que nesse mesmo evento com o professor Danilo a Silvia estava lá assistindo então muito bom estar com todos vocês aqui não posso deixar de cumprimentar o presidente né doutor Lauro seria um grande equívoco na minha parte não cumprimentá-lo obrigada Lauro mais uma vez por esse espaço vejo que vocês estão com um público realmente notável é realmente muito bonito ver o trabalho que vocês estão fazendo de difusão também né dessas discussões relacionadas a lei geral de proteção de dados isso mostra essa preocupação do Ibraque vocês sempre tiveram com esses temas mais vanguardistas os temas mais desafiadores então contribuir é sempre uma grande alegria até tinha preparado uma apresentação mandei pra Silvia mas eu vou dispensá-la porque às vezes a apresentação mais prejudica do que colabora né de repente trava a tela e eu acho que temos aqui um espaço muito importante pra uma discussão que vocês já pensaram né na formulação desse evento que é uma discussão interdisciplinar e quando nós estamos falando de proteção de dados né a luz do direito do consumidor necessariamente eu acho que nós temos que falar de consentimento e nesse contexto específico que nós estamos vivenciando né da pandemia que já se estende aí por seis meses e sem uma perspectiva também da normalidade se é que podemos usar essa terminologia né o que vai ser esse novo normal mas o que nós tivemos que é um fato que temos aí dados suficientemente apresentados por diversas consultorias e fontes bem seguras é esse aumento do uso da internet das plataformas digitais esse é um fato e com isso nós temos também um fato que como foi muito bem apresentado pelo ministro Cueva é que nós não sabemos exatamente quais são esses dados informações que são utilizados a nosso respeito né ainda existe uma linda falha de mercado né que professor de direito econômico adora abordar que é o meu caso que é a simetria de informação nós estamos falando de uma grande falha de mercado que é a simetria de informação e isso também nos mostra que tratar desse tema né da lei geral de proteção de dados necessariamente é uma discussão interdisciplinar a gente vai falar de não só da lei geral de proteção de dados mas temos aqui temas que são afetos ao direito consumidor ao direito da concorrência ao direito de privacidade e caminhando por vários direitos né então o meu grupo de direito e inovação da USP de Iberão Preto é o grupo que eu falo que é o mais cativo né porque de fato nós temos aí diversos desdobramentos dessa nova realidade que é uma realidade que coloca à prova também os mecanismos jurídicos né porque a gente está falando da entrada em vigor da LGPD isso não significa que eliminamos todos os problemas né pelo contrário então de fato é uma discussão importante é uma discussão interdisciplinar e é uma discussão afeta o direito consumidor é uma discussão afeta o direito consumidor então com a pandemia nós verificamos esse aumento do acesso à internet a internet passou a ser mais essencial no dia a dia indispensável eu diria né para algumas atividades e nossos registros de navegação na internet estão aí vários dados coletados dados dados que às vezes podem ser sensíveis que vão envolver a nossa intimidade e é óbvio que nós já tínhamos né o marco civil da internet já tinha havido ali uma exigência de consentimento para o tratamento de dados pessoais mas na prática nós não vimos grandes mudanças nos cuidados com a coleta de dados na internet isso especialmente como nós vamos falar né de cookies e tecnologias similares eu até fiz um curso lá em Colúmbia foi o último que eu fiz eu finalizei em janeiro que era para entender eu era a única do formação jurídica mas era para entender justamente quais eram né os mecanismos dos mercados digitais que faziam essa alavancagem como uma vantagem competitiva e eu falo para vocês que eu tive um grande sofrimento né porque nós temos que pensar de uma forma bastante não só interdisciplinar mas transversal para conseguir entender esses novos mecanismos e quando entram esses casos que são interdisciplinares que vão envolver o direito do consumidor direito de privacidade proteção de dados sempre surge a pergunta da atividade da Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública e eu percebi na semana passada não por conta da LGPD mas por conta de outro tema que muitas pessoas ainda desconhecem a atividade da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor e diria mais desconhecem o Código de Defesa do Consumidor né que é o que mais me impressiona porque o Código completou dia 11 agora 30 anos e nós temos dentro da Secretaria três coordenações dentro do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor que vão de alguma forma dialogar com a LGPD então nós temos ali por exemplo né a Coordenação Geral de Estudos e Monitoramento de Mercado que é uma coordenação que como o próprio nome já diz ela é responsável por monitorar todas as atividades que eventualmente venham afetar as relações de consumo mas ela faz o mapeamento né desses mercados para identificação de quais são os fatores que estão eventualmente prejudicando os direitos do consumidor e essa coordenação ela já foi instada a se manifestar diversas vezes em razão de mecanismos direcionados à proteção de dados e alguns mecanismos também que são interessantes para o consumidor quando nós vamos falar por exemplo de Open Banking existe um potencial muito interessante né de aumentar a competitividade mas envolve dados né e aí a nossa preocupação na CGEM foi justamente dizer olha nós vemos aqui diversas externalidades positivas para os consumidores mecanismos que vão incentivar concorrência e geralmente mais concorrência gera também né qualidade melhor de serviços e produtos para o consumidor mas temos uma preocupação como vão ser esses dados vão ser aí de alguma forma né disponibilizados como é que ficam esses dados desses consumidores então são questões importantes que são tratadas obviamente não vão ser tratadas no ambiente sancionatório não faz o menor sentido mas nessa coordenação geral de estudos e monitoramento de mercado que alguns aparentemente viram de uma forma estranha na semana passada como interventiva mas ela não faz esse trabalho ela faz um trabalho que realmente é um trabalho extremamente técnico nós só temos pessoas técnicas ali e é um acompanhamento que envolve o tema da lei geral de proteção de dados cadastro positivo todos os sistemas transitam né mas veja o foco nosso é o que consumidor então vão perguntar não mas a Senacom está se apropriando da LGPD não a Senacom está fazendo o trabalho dela que é aplicar o Código de Defesa do Consumidor cumprindo com todas as regras que estão aí já há 30 anos em vigor e com as suas instruções normativas portarias etc mas existe essa preocupação outras preocupações que nós temos veja se um site de compra online hoje qualquer consumidor queira realizar uma compra e existe uma diferenciação de preços com base na localização ou qualquer outra informação relacionada ao consumidor veja pela LGPD esse consumidor deve ser informado sobre a existência de coleta e tratamento de dados né e a sua finalidade para permitir a escolha do titular né agora nós temos um precedente no departamento de proteção e defesa do consumidor no sentido de que a realização da diferenciação sem o consentimento do consumidor é uma infração e mesmo fora do DPDC né eu entendo que eventualmente um consumidor pode buscar uma indenização junto a qualquer outro órgão de defesa do consumidor e aí pode existir uma discussão sim ah mas estamos falando de proteção de dados ou estamos falando de direito do consumidor necessariamente estão falando de um direito que é interdisciplinar uma realidade tanto que lá na USP todos os meus grupos de pesquisa são interdisciplinares eu acho que é um equívoco trabalhar qualquer fenômeno jurídico sem ter esse olhar nessa dimensão de que os fenômenos atravessam vários direitos mas veja a discriminação de preços né por si ela não parece estar proibida mas os consumidores do ponto de vista do código de defesa do consumidor que não foi alterado eles precisam de mecanismos para minimizar essa simetria de informação sobre a relação entre certos tipos de dados coletados e a formação de preços individualizados e nós temos obviamente o marco civil da internet que né trazia essa exigência de consentimento expresso para coleta de dados mas lá no artigo sétimo da LGPD você tem isso regulado de uma forma mais detalhada a disciplina jurídica de tratamento essas informações passou a ser mais detalhada e particularmente nós podemos ver que houve uma maior preocupação com a imposição de requisitos para o tratamento de dados pessoais que vão muito além de princípios como boa-fé finalidade adequação a própria transparência que é exigida então nós temos sim uma regulação muito mais abrangente com a lei geral de proteção de dados com mais detalhamento sobre o uso dessas informações é obviamente um instrumento muito importante para coibir abusos mas nós temos já uma regra anterior o marco civil da internet já tinha ali alguns valores que parece que nesse meio tempo não foram muito bem absorvidos pela nossa sociedade agora com relação também ao enforcement nós temos aí um espaço de atuação para as autoridades administrativas como é o caso do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor que tem uma coordenação geral de sanções e essa coordenação geral tem hoje 32 processos administrativos em andamento que vão tratar do que? de direito do consumidor mas que também envolvem de alguma forma dados dados desses consumidores na verdade compartilhamento indevido de dados dos usuários e dos consumidores em muitas das plataformas digitais que nós temos hoje uma das decisões que nós temos que foi muito comentada internacionalmente foi a do caso Facebook mas nós temos outras em curso a mais recente que foi relacionada a uma loja importante da área varejista que fazia reconhecimento facial dos consumidores sem o consentimento desses consumidores para coletar as emoções enfim criar aí uma vantagem competitiva aparentemente muitos podem falar nossa mas isso é uma prática natural que não poderia ser uma violação veja bem se temos nossa privacidade garantida e o fato de que o próprio código de defesa do consumidor diz que o consumidor tem o direito de ter essa informação e de obviamente ele precisa dar anuência para o uso dos seus dados pessoais estamos falando obviamente de um direito que devemos proteger no âmbito consumirista ainda que isso possa ser tratado de alguma outra forma com essa futura autoridade que vai aplicar a LGPD temos hoje também dentro da outra coordenação geral do próprio do departamento de proteção e defesa consumidor que é o SINDEC que tem o sistema integrado aos PROCONs mas temos o consumidor.gov.br que é a plataforma oficial do governo federal e dentro dessa plataforma hoje nós temos 54 empresas ativas no segmento de mercados digitais plataformas digitais essa é uma mudança importante que aconteceu esse ano por conta da pandemia do coronavírus há uma portaria número 15 de 2020 da Senacom que criou estabeleceu critérios para o ingresso de algumas empresas de produtos e serviços essenciais e as plataformas digitais porque justamente nós vimos um salto de mais de 200% do uso desses mecanismos e os consumidores muitas vezes se sentiam desprotegidos porque boa parte dessas empresas não tinham inclusive um sistema de atendimento ao cliente o SAC ativos de uma forma adequada então esse foi um movimento importante uma política pública importante do governo federal tivemos aí o ingresso pedidos de ingresso de mais de 3 mil pedidos mas de grandes empresas grandes plataformas como o Google então esse foi um movimento muito bom para nós criarmos mais um ambiente para que o consumidor tentasse buscar a solução das suas demandas sem custo obviamente sem se colocar em nenhum risco porque essa plataforma também tem aplicativo para o celular já estou fazendo o Jabá Institucional mas de fato é um mecanismo muito importante para resolução de conflitos para proporcionar ao consumidor mais uma alternativa temos um índice para a plataforma eu pedi isso para a minha equipe então para o segmento realmente digital que envolve proteção de dados direito do consumidor nós temos um índice de resolução médio hoje de 88,41% das demandas então isso é um índice muito importante para o movimento de dejudicialização que eu acho que é uma preocupação também do ministro Cueva depois eu quero ouvir o Danilo imagino que ele também seja afeto a realmente criarmos mecanismos alternativos que tragam soluções mais rápidas e mais efetivas para o consumidor então eu acho que eu já me excedi mas eu queria passar esse panorama geral das atividades da Senacom para todos vocês obviamente nós estamos aqui também incorporando as melhores práticas internacionais dentro do comitê da OCDE que trata deste tema das relações de consumo e comércio eletrônico que envolve também a questão dos dados e de como isso é tratado internacionalmente o Brasil teve aí um passo importante nós somos convidados a ser participantes esse foi o primeiro grande feito da minha gestão mas que é um resultado de algo que já vinha sido feito pelo ex-secretário Luciano Tim então esse é um fato importante não só obviamente porque nos coloca num patamar de igualdade com aquelas nações que tem realmente as melhores práticas internacionais que são referências nos temas de consumidor de concorrência de proteção de dados mas também porque nós temos aí uma oportunidade importante de conseguir nessas políticas públicas internacionais trazer a nossa visão conseguir trazer muito mais uma perspectiva que eu falo que não é só brasileira é latino-americana pelo que eu vejo com os nossos colegas aqui do Mercosul e o restante da América Latina o consumidor.gov.br é um case de sucesso estamos aí já emprestando a nossa tecnologia dando suporte técnico para o Uruguai para a Argentina e agora para o Chile então esse é um exemplo importante para nós trazermos que muitos desconhecem e estamos aderindo essa semana deve ser divulgada o eConsumer que é uma plataforma internacional porque muitas das compras também que são realizadas hoje por brasileiros são compras internacionais então temos aí mais um mecanismo de proteção para os consumidores e que eu tenho certeza que envolve mais uma vez não só direito do consumidor mas outros direitos como proteção de dados privacidade queremos criar sempre um ambiente de segurança para esse consumidor principalmente o consumidor brasileiro e se me for permitido Silvia queria dizer que nós divulgamos hoje hoje é um dia importante mas divulgamos hoje um edital do PNUD que está aberto para uma consultoria justamente que vai trabalhar com guia e com uma cartilha de melhores práticas para o consumidor deficiente incorporando inclusive ali temos dois pedidos específicos que são direcionados ao fato de que esses consumidores ficam ainda mais vulneráveis nos ambientes digitais e que ainda possuem uma simetria maior de informação com relação à utilização dos seus dados e informações então esse é um importante feito também da Senacom e aproveito para divulgar a abertura desse edital porque tenho certeza que aqui temos vários pesquisadores que poderiam contribuir muito com os produtos que são esperados muito obrigada pela oportunidade um prazer estar aqui com vocês muito obrigada secretária Juliana acho que compartilhar esse panorama da atuação da secretaria acho que depois teremos a oportunidade de fazer algumas ponderações inclusive da ponte a respeito queria então já passar a palavra para o professor Danilo Doneda que é advogado professor do IDP e membro indicado pela Câmara dos Deputados para o Conselho Nacional de Proteção de Dados e Privacidade por favor professor a palavra é sua obrigado Silvio obrigado pela palavra pelo convite queria agradecer muito o Ibraque por mais esse convite feito na pessoa da Marcela Matiuso agradecer a presença do Lauro Celidonio minha amiga Thaís Cordeiro também aqui que apresentaram o evento e da imensa honra de falar juntamente com o ministro Ricardo Cueva e com a secretária Juliana Domingos acho que desde a pandemia aquele foi um dos últimos talvez eventos que participei na FGV São Paulo e foi a própria Marcela que organizou naquela ocasião e foi a última vez que a gente deve ter se encontrado mesmo a secretária enfim me valendo da imensa facilidade de falar por último nesse sentido muitos já foram aqui descortinar já foram abertos eu queria trazer algumas considerações minhas e também tentar apontar alguns pontos que até a Marcela considerou que seriam mais pertinentes para serem tratados aqui de tudo em relação ao tema geral da dificuldade dos desafios para implementação e para efetividade da LGPD enfim quanto a efetividade imagino que agora finalmente já estejamos livres da carga que nos vinha nos acometendo quero discutir quando a LGPD vai entrar em vigor eu acredito que um pouco da tensão até vamos chamar as coisas com os termos corretos a tensão até um pouco da ansiedade que circunda um pouco do tema da LGPD é derivado também da incerteza um pouco talvez desnecessária que houve em torno de questões básicas que enfim não são problemas cabais para tantas outras legislações quanto a entrada em vigor quanto a estrutura normativa estrutura regulatória que vai efetivamente realizar a supervisão e fiscalização da própria lei são seguranças tremendas e sobre pontos um deles formal na entrada em vigor mas outro ponto basilar tremendamente importante para o modelo regulatório que se escolheu para a LGPD que é o da existência de uma autoridade de garantia mas de toda forma esses percalços que estamos ainda enfrentando em relação à autoridade eles são efeitos digamos assim imediatos são questões que estão acontecendo agora e imagino que daqui a dois anos não vai mais fazer sentido claro falar desses problemas que nós estamos tendo agora sobre a entrada em vigor da lei são coisas que vão ser esquecidas o que vai sobrar em relação à LGPD é o que ela modificar concretamente as nossas vidas práticas das empresas percepções de cidadãos consumidores sobre seus direitos de que forma eles vão se implementar a prática de que forma a LGPD vai de fato mudar o nosso cotidiano e a LGPD como se demonstrou em praticamente qualquer outro país onde se adotou uma norma compreensiva geral sobre proteção de dados é uma corrida de longo prazo mudanças mudanças que a LGPD que uma lei de proteção de dados produz na sociedade são mudanças que obviamente são feitas no tecido normativo mas são mudanças culturais que acometem desde digamos assim vamos tratar a cultura institucional de uma organização desde questões procedimentais culturais o próprio fato o grande fato da LGPD na verdade é que se considera o dado pessoal como algo juridicamente e economicamente relevante e a partir de então tantos procedimentos tantas estruturas que eram destinadas a tratar outros bens como relevantes vão tratar os dados pessoais como tais também então não é surpresa que a partir da LGPD muitas estruturas que seriam destinadas a compliance a adequação a outras normas vão ter seu paralelo quando se tratam dados pessoais e nada mais natural no sentido que nós percebemos nós não precisamos mais discutir qual a importância do dado pessoal na sociedade de hoje seja para a economia empresas que tratam somente disso majoritariamente disso ou empresas que nem tratam disso mas de repente descobriram-se praticamente escravas praticamente dependentes de dados pessoais porque suas operações muitas vezes muitos níveis foram invadidas por sistemas e procedimentos que usam de forma intensiva dados pessoais e para o cidadão quanto menos a questão é irrelevante mesmo porque ele é o vértice da legislação a legislação e nesse sentido ela apresenta o paralelismo ao que eu vou voltar muito grande com o direito do consumidor é uma legislação natureza protetiva não estou dizendo que era uma legislação digamos assim paternaliza nada assim eu digo que o ponto de vista da análise da LGPD é o ponto de vista da garantia de direitos da proteção de dados pessoais a LGPD ela opera uma uma tática muito interessante para a gente poder trazer uma proteção para a pessoa que antes a gente tentava fazer com a privacidade mas não consegue mais a gente tentava proteger a privacidade vários meios até a partir de alguns institutos de direito do consumidor mas sempre chegava no problema que dificultava que essa questão escalasse para grandes para grande número de pessoas para grandes situações porque a privacidade no fundo é uma situação subjetiva uma situação individual difícil eu traçar o limite de onde vai a privacidade esse limite valer para todo mundo sem que seja feita uma grande injustiça para muita gente agora a proteção de dados já tem um aspecto objetivo que está na raiz do fato da matéria ser tão importante a proteção de dados retira um atributo nosso de cada um de nós que são o nosso conjunto de dados pessoais estipula uma série de regras que vão legitimar o seu tratamento ou não enfim a partir de um determinado momento quando a LGPD em vigor os nossos dados pessoais aqueles dados vão refletir a nossa personalidade para o mercado para o Estado para quem quer que for eles para serem tratados devem ser tratados de acordo com as condições de legitimidade e legalidade que estão presentes na legislação isso para qualquer setor mercado isso para qualquer inclusive abrangimento setor público isso proporciona para o cidadão que ele possa esperar que haja um padrão mínimo de respeito a esses dados que ele possa exercer o controle sobre aqueles dados independente de qual seja o setor o tipo de empresa o órgão público que o coloque isso é uma demanda óbvia quando a gente discutia muito até há pouco tempo atrás a entrada em vigor ou não próxima ou não da lei geral de posições de dados até algumas declarações começaram a ser feitas foram sentidos de que a lei estaria em vigor mas não em vigência fora a impropriedade em termos técnicos dessa declaração algo que ficou pelo menos para mim bastante patente é que tentativas de mudar antecipal atrasar a entrada em vigor da GPD elas não seriam mais capazes de esconder o fato de que a proteção de dados já estava entre nós isso é a mudança cultural aquela a qual me referi agora há pouco foi um processo lento desencadeado inclusive no seio da defesa consumidora aqui no Brasil foi um processo lento mas foi um processo constante e foi um processo que gerou os frutos da sua maturação por mais que tenha sido um processo lento e esse processo nunca foi rápido em nenhum país com a proporção do nosso que tenha introduzido uma normativa tão digamos assim impactante em várias áreas do mercado por mais que tenha sido lento é uma mudança que nos últimos dois ou três anos começou a gerar uma discussão bastante intensa e de cada vez maior qualidade essa mudança pelo qual o Brasil sofreu na verdade eu pessoalmente eu vejo a entrada em vigor da LGPD como um ponto não vou dizer menor é obviamente que é necessário quem sou eu para dizer que a entrada em vigor não é um ponto uma marca fundamental mas o ponto que foi certamente aquele momento no qual ficou claro que o Brasil não iria voltar atrás nessa opção de regular dados pessoais foi quando a discussão obteve um espaço no debate jurídico especializado e depois um pouco mais no debate público e as pessoas tomaram aquele problema como um problema real o Norberto Bob falava que os direitos nascem de verdade quando eles são necessários quando há demanda pelos direitos de alguma forma o aparato jurídico institucional vai se mover nesse sentido não é por outro motivo que aliás como bem relembrou o ministro Ricardo Cueva em maio desse ano o STF já começou a reconhecer o caráter constitucional da proteção aos dados pessoais naquele momento já estava se consolidando que o ordenamento brasileiro estava plenamente preparado para receber essa nova normativa e que mais essa normativa na verdade viria nesse momento como está vindo para preencher lacunas e proporcionar segurança jurídica numa área que sem uma lei geral vai gerar bastante dúvidas quanto a aplicação em casos concretos ainda mais numa área como essa que na qual você tem tantos aspectos técnicos que aumentam a dificuldade do cidadão e mesmo de empresas de menor porte de ter uma noção clara de acompanhar o que de fato é feito com seus próprios dados ou o que é feito com dados alheios sempre lembrando que muitas empresas agora no processo da adequação percebem que essa disparidade técnica também às vezes corre contra ela muitas empresas dependem de dados pessoais ou usam dados pessoais ou estão verificando agora que usam até sem ter uma consciência muito clara disso é o tipo caso em que um bem jurídico se identifica dentro de uma matéria que anteriormente era mofa não era bem definida de repente verifica-se que vários processos dependem de dados pessoais e que nunca sequer se cogitou da juridicidade daqueles processos eles passam agora a ser processos passíveis de gerar efeitos jurídicos e portanto devem ser de certa forma equalizados adaptados esse ponto enfim o o que interessa no fundo passada essa digamos essa cortina de fumaça que talvez espero a gente esteja começando a ultrapassar agora que foi problema da vigência não persiste na autoridade há de se ver que os objetivos finais da LGPD são os diagnósticos me parecem muito bem consolidados parecem muito bem introjetados já na nossa cultura não só jurídica como social isso é o diagnóstico de que os dados pessoais são importantes e que o objetivo para uma legislação nova como a LGPD é propriamente estipular regras mais objetivas para o controle de dados pessoais que proporcionem legitimidade para o seu tratamento transparência no seu tratamento e proporciona para aqueles que tratem os dados pessoais maior segurança para que possam utilizar e para o próprio fluxo de dados para fora do país sempre lembrando que aqui no Brasil a aprovação da LGPD se deu num contexto que foi bastante diferente da enorme maioria dos outros países que tiveram processos recentes e eu digo isso porque terão acompanhado vários deles inclusive diferente do contexto da aprovação do GDPR segundo a legislação europeia sobre o processo de dados no espaço jurídico europeu no Brasil nos últimos dois ou três anos ou melhor dizendo desde 2016 melhor dizendo começou a haver uma movimentação do próprio setor privado pelo menos de no primeiro momento de setores de vanguarda do setor privado e depois de uma forma um pouquinho mais geral no sentido de não somente aceitar a legislação de produção de dados como enfim algo que não poderia ser evitado isso às vezes acontece em algumas áreas mas de verificar a necessidade dessa lei para legitimar vários usos de dados pessoais reconhecendo que poderia muitas vezes haver uma limitação para esse uso e reconhecendo também algo que já vinha se desenrolando como um ponto de não retorno a nível global isso é o sentido que normas de produção de dados passaram serviços como necessárias para incutir confiança no mercado para estabelecer parâmetros mínimos de interoperabilidade entre vários países porque hoje em dia uma boa parte do fluxo internacional de dados que compreende dados pessoais ele se dá em contemplação a normas de dados pessoais nacionais que são eventualmente compatíveis entre si a falta de incompatibilidade gera problemas terríveis para quem está acompanhando por exemplo o caso chamo de caso Schrenz 2 que é o nome do advogado austríaco que entrou com uma ação na Corte Europeia de Justiça contra um instrumento normativo que baseava as transferências de dados da Europa para os Estados Unidos que foi declarado inválido enfim a falta de uma legislação comparável grosso modo a LGPD nos Estados Unidos dificulta hoje em dia cada vez mais que haja uma maior tranquilidade a outros meios claro Estados Unidos e a Europa é de longe a maior maior área de fluxo de dados e de fluxo comerciais no mundo diretamente mas há muitas dúvidas sobre como essa legislação vai se dar no futuro o Brasil com a LGPD está no caminho claro mutatis mutandis são situações muito diferentes mas está no caminho pelo menos aprumado um pouco mais para uma compatibilidade maior no futuro bom outro ponto que eu tinha me referido agora há pouco é o fato da LGPD ter nascido no seio da defesa do consumidor o histórico brasileiro em relação à LGPD também é relevante para a gente tentar determinar alguns pontos do futuro da aplicação até mesmo na interpretação da norma que agora começa a ser relevante de fato agora que a norma tem vigor a primeira versão do anteprojeto de lei que hoje é a LGPD uma versão que tem solução de continuidade é o mesmo texto básico que foi sendo adaptado para chegar até a LGPD de hoje foi levado a consulta pública pelo Ministério da Justiça na época pelo Departamento de Produção e Defesa do Consumidor em 2010 esse projeto ficou internamente no Ministério da Justiça então criada a Senacom em 2013 até 2016 quando foi enviada a Casa Civil e posteriormente logo depois ao Congresso Nacional para que em dois anos de tramitação ele após ser modificado claro virasse lei muitas características da LGPD não diretamente até mas são perceptíveis por exemplo a herança da Defesa do Consumidor aliás por que o tema foi gerado dentro da Defesa do Consumidor eu falo porque aquilo do ponto de vista histórico isso não é uma análise do como as coisas são ou como elas devam ser no dia de hoje mas na época 2010 até 2015 2016 o diagnóstico feito era de que a proteção de dados era um tema muito importante muito importante para o consumidor inclusive aliás tanto é que até aquele momento os grandes temas de proteção de dados que eram de fato levados ao judiciário questões de referência de código de crédito e outras eram temas de consumidor o artigo 43 CDC era a maior baliza talvez não fosse a nova de proteção de dados mais relevante do ponto de vista do abesdata constitucional mas pelo amor de Deus o artigo 43 CDC foi milhares de vezes mais utilizado do que o abesdata na história eu tenho aqui o ministro Ricardo Coevo que depois pode me contradizer a ponto mas eu até lembrava quando em 2005 quando eu dava aula no Rio de Janeiro um aluno meu fez uma pesquisa e descobriu que 80% das ações de abesdata no TJ do Rio foram impetrados pelo mesmo cidadão como autor ele era um advogado aposentado do Banerj que começou a praticar seus dotes na justiça na época mas enfim o artigo 43 o código de defesa constitucional tinha vários elementos que hoje estão presentes foram transplantados mas também fazem parte você tem a mesma natureza protetiva da lei você tem a mesma missão de procurar no fundo mais do que propriamente resolver somente problemas individuais mas modificar posturas práticas para que o risco aos dados pessoais seja menor e nesse ponto talvez a GPD tenha se ancorado em aspectos até hoje mais modernos de accountability e de compliance e isso foi sendo feito também dentro do diagnóstico de que a proteção de dados não é o tema de direito do consumidor a proteção de dados de certa forma materialmente até extrapola um pouco de direito do consumidor no sentido de que muitos tratamentos de dados não são relações de consumo muitos são mas muitos também não são e a lógica há de ser diferente até para que não fosse sobrecarregado o sistema nacional de defesa do consumidor com um tema que é altamente técnico e também necessita uma uniformização do território nacional que em alguns pontos o direito do consumidor não necessita muitos tratamentos de dados pessoais são realizados de forma massificada para milhões de pessoas milhões de brasileiros ao mesmo tempo então a necessidade de convergência de uniformidade em tratamento das soluções de proteção de dados do território nacional tem um aspecto digamos assim um pouco mais relevante até do que na defesa do consumidor e por último isso tudo foi feito dentro do panorama no qual enfim a Senacom me lembro de 2013 ela lançou uma multa contra duas empresas a Oi a empresa de telefonia brasileira e a Form uma empresa britânica que fazia para ir direto o ponto rastreamento de navegação na internet foi uma multa bastante relevante porque com os instrumentos do direito do consumidor foi possível chegar a uma solução num caso em que muitas autoridades de produção de dados estrangeiros não tiveram mesmo a britânica não foram tão a fundo a britânica tão ousanada em muitos pontos a gente sempre lembra que ela é muito ousanada mas em termos de sanções ela sempre ficou muito aquém do que a própria sociedade britânica muitas vezes lhe cobrou mas nesse ponto também talvez tenham chegado até a constatação que os instrumentos do direito do consumidor são relevantes são importantíssimos mas não bastam no sentido de proporcionar uma tutela que tem um caráter técnico muito específico de produção de dados e além do fato de que a produção de dados a nível global vinha se orientando também por soluções que também privilegiassem uma maior tecnicidade e uma autoridade independente enfim mas mesmo assim você vai encontrar hoje em dia eu acho muitos elementos do direito do consumidor como por exemplo verificação de a teoria das nulidades o direito do consumidor tem ressoa muito fortemente com a LGPD eu imagino até que isso é uma coisa que me deixa muito curioso em verificar como vai ser feito mas na apreciação de cláusulas de políticas de privacidade de termos de uso eu imagino que o nosso judiciário esteja excepcionalmente mais bem preparado que tantos outros ao fazer essas verificações tanto é que estão habituados com técnicas semelhantes utilizadas nas clausas abusivas do direito do código de defesa do consumidor e assim por diante bom o que que acontece depois que temos a LGPD de um lado e o direito do consumidor de outro há uma competência concorrente de certa forma não se pode dizer que não haja efetivamente sim você vai ter muitos casos que vão ser de matéria de produção de dados e ao mesmo tempo matéria de defesa do consumidor tanto é que a própria LGPD estabelece essa propriedade em alguns pontos garantindo o direito do titular de dados peticionar apenas de olhos de defesa do consumidor por exemplo ou estabelecendo que o regime de responsabilidade vai ser válido e mesmo que não prevesse isso não seria possível dentro da nossa institucionalidade jurídica abrir mão desses pontos não seria possível são somente digamos assim reforços que a norma faz mas que não estariam na órbita do legislador dinário pelo menos entendo eu afastar essa garantia da defesa do consumidor que é uma garantia constitucional então desde logo pelo menos para mim desde o começo me pareceu necessário trabalhar essa potencial digamos assim sobreposição não no sentido de evitá-la meramente por essa não ser uma possibilidade real e também pelo fato de que aqui é algo que não me lembro de ter falado anteriormente mas uma coisa que para mim me parece muito relevante talvez hoje um pouco menos mas ainda muito que é o fato de que manter como não poderia deixar de ser a possibilidade de problemas relacionados à produção de dados serem encaminhados pela defesa do consumidor também hoje em dia significa uma espécie de último recurso possível caso o sistema regulatório de produção de dados no Brasil não se desenvolva do jeito enfim ideal da maneira ideal eu digo isso porque nós não temos um modelo regulatório no sentido de uma autoridade no sentido de um ente que fiscalize e supervisione a aplicação da lei é claro que é como fala Natura Berret Vaco Natura Bomido Vaco e outros outras autoridades vão ocupar esse poder vão ocupar esse espaço porque a demanda da NPD já é concreta e dentre eles os óbvios do SNDC e outras autoridades que eventualmente em seus respectivos setores tiveram algum tipo de sobreposição com essa matéria eu acredito que o fato da NPD ser uma autoridade veja bem ela não é uma agência ela é uma autoridade ela foi moldada ela foi concebida e essa autoridade ela já estava presente desde a primeira versão do anteprojeto de 1910 ela foi concebida como uma autoridade de garantia uma autoridade que não vai propriamente regular o mercado mas vai procurar garantir direitos em uma matéria de natureza protetiva que é a proteção de dados mas veja bem ela é uma autoridade dela se espera o que se espera de uma autoridade que ela dê a última palavra sobre temas sobre sua competência isso está até refletido inclusive na lei nas atribuições da autoridade da possibilidade de que ela seja sim a titular da última palavra da palavra de autoridade sobre temas sobre sua competência nesse sentido o que vai acontecer quando a gente conversa interage com muita gente de outras áreas ou até com estrangeiros pergunto mas veja bem um tema uma decisão da autoridade então isso quer dizer que não pode ser judicializada por fato de ser autoridade não, não é esse o caso a autoridade ela vai ter que se refazer e respeitar seu poder no sentido ele também é um pouco de soft power no sentido de que a possibilidade de que boas decisões sejam seguidas e sejam referenciadas sem maiores dilemas quanto a recursos etc vai depender muito da sua atuação e por isso é tão importante que a autoridade tenha uma quando ela vier a existir tenha um perfil técnico responsável e possa exarar atos que sejam bem fundamentados sejam bem redigidos suas sanções suas notas técnicas mesmo porque muito se espera dela mas também a possibilidade de judicialização é grande em alguns países você tem a possibilidade de escolher a via administrativa e a via judicial para resolver temas vários inclusive produção de dados não é o caso nosso aqui e um último ponto aqui que a Marcela pediu para eu discorrer rapidamente aliás dois últimos pontos primeiro até uma coisa que eu lembrei quando a Juliana a secretária Juliana mencionou que a experiência de tratamento automatizado até com a experiência do consumidor.gov não por acaso o consumidor.gov as primeiras versões foram idealizadas no mesmo tempo que ainda a LGPD estava dentro da seleção do Ministério da Justiça e toda a animação com as possibilidades com o potencial do consumidor.gov também se refletiram em algo que está na LGPD até hoje artigo 55k parágrafo 6º quando se fala que reclamações escolhidas conforme o disposto no artigo de sanções poderão ser analisadas de forma agregada e as eventuais providências delas decorrentes poderão ser adotadas de forma padronizada isso é abriu-se já a LGPD isso é muito importante a possibilidade de você ter uma fundamentação já na própria lei para mecanismos padronizados de tratamento de forma agregada de reclamações isso é muito importante também porque aqui até uma um relato meu tantos anos de discussão sobre a LGPD dentro do governo federal não foram à toa havia muito receio por exemplo no antigo ministério do planejamento de que o número de reclamações junto à autoridade pudesse vir a ser imenso pudesse ser algo impossível ser digamos assim tratado com um número razoavelmente pequeno de funcionários que era o que se poderia imaginar a época que aparentemente a autoridade vai ter então novas formas de tratamento agregado dessas reclamações foram aventadas e talvez o consumidor quando gove no âmbito executivo fora outros experiências do banco central etc mas que não tem essa necessidade de responder diretamente ao consumidor elas são passos que já foram dados e hoje estamos em outro patamar em relação àquele e o último ponto que a Marcela comentou comigo é o que que vai ser nos pontos que ela me perguntou Danilo fale sobre pontos cruciais para que a lei pegue acho que um pouquinho disso eu já falei eu acho que as mudanças que a LGPD pode trazer pode depender muito eu acho de a gente verificar se essa impressão que pelo menos eu tenho tido de que houve uma certa assimilação cultural se isso vai se traduzir em atos atos desde as empresas desde órgãos públicos até nossos de cidadãos de dados isso é haverá de fato maior responsabilidade de dados eu falo responsabilidade no tempo geral responsabilidade do uso de dados quer dizer em uma empresa que não somente faça tique em todas as questões complaises mas que de fato se preocupe em formar de uma forma minimamente razoável os seus usuários clientes consumidores para que que usa os dados não use dados a mais enfim as normas da LGPD elas dependem muito para sua efetivação da confiança que essas empresas ou organizações incutirem os titulares de dados a minha primeira questão eu vejo é que isso tem que se refletir em atos concretos e que além disso o cidadão tem que sentir que essa responsabilidade maior existe isso vai muito além da mudança na política de diversidade isso vai parte de atos cotidianos maior respeito na hora de solicitar dados maior dimissão dos casos em que dados pessoais são pedidos à toa que dados pessoais do CPF é gritado no meio da farmácia enfim coisas pequenas mas que podem incutir na sociedade uma percepção de que o dado pessoal é algo mais importante do que era antes isso vai demorar muito porque são mudanças positivas em hábitos de posturas que começam um dia mas só vão se verificar com o passar do tempo e ainda o segundo ponto que eu coloco para que a lei pegue de fato é que os mecanismos regulatórios já estão minimamente postos mas ainda como projeto eles tem que evoluir e aqui eu lembro que a NPD ainda que ela seja criada amanhã por decreto com a nominação do seu conselho diretor ela vai ser uma autoridade que ainda está dentro da estrutura da administração pública direta e por que eu falo isso? porque isso implica em diversas limitações concretas para a sua atuação uma autoridade dentro da administração pública direta ela é vamos falar colocadamente ela é menos autoridade do que uma outra que tem maiores vetores de independência ela pode ter eventuais conflitos de interesse por exemplo na apreciação de tratamento de dados realizados por outros órgãos do setor público principalmente quando há algum interesse mais voltuoso mais estratégico ou são órgãos mais próximos enfim tanto é verdade isso que hoje em dia a OCDE a organização qual o Brasil pretende declaradamente adentrar em futuro breve ela estabelece nas suas linhas guias para proteção de dados que além de haver uma legislação própria sobre o tema geral o fato que os Estados Unidos deixaram de lado mas é necessário que haja uma autoridade independente que fiscalize essa atuação nos Estados Unidos você pode até não ter a lei geral mas autoridade existe uma autoridade forte FTC Federal Trade Commission em todos os outros países da OCDE também isso existe até nos mais próximos México Colômbia a União Europeia que tem o seu modelo de produção de dados como talvez o modelo mais influente do mundo para que países terceiros isso é não europeus possam receber dados de dentro do território do espaço jurídico europeu é necessário que esse país terceiro cumpra alguns requisitos ou que uma empresa desse país cumpra alguns requisitos há muitas modalidades cláusulas contratuais próprias uma autorização específica mas a mais simples dela depois obtida é a chamada adequação isso é o reconhecimento pela Comissão Europeia de que o país terceiro ele tem um marco regulatório forte a produção de dados e por isso para fins de transferência internacional de dados aquele país terceiro é como se fosse uma extensão do território europeu enfim pode ser tratado aquela transferência como se doméstica fosse esse ponto é importante muito importante à medida que por exemplo o mercado de consumo europeu é o maior mercado consumidor do mundo mais de 500 milhões de pessoas e muitos outros acordos internacionais desse molde vem sendo estabelecidos a partir do padrão europeu de certa forma é quase um exportador de maneira regular todo mundo todo recentemente foi aprovado um tratado de livre fluxo de dados entre Japão e União Europeia que hoje em dia é o maior tratado de vigor nesse sentido no mundo no qual foi estabelecido essa mesa garantia enfim esses mecanismos eu imagino vão eventualmente se desenvolverem eu sou até razoavelmente otimista quanto a isso porque vejo que a discussão muito embora tem muitos aspectos um pouco derivados da ansiedade um pouco até desconhecimento da lei mas muitas vezes estão baseados numa percepção correta e bem fundada de que os dados pessoais galgaram uma importância dada uma dada importância no Brasil que é um movimento no qual não vai se voltar atrás agora enfim falta muito fazer inclusive como falei esse último ponto a evolução dos nossos mecanismos regulatórios então era isso Silvia Taís agradeço pelo tempo muito obrigada professor Danilo eu queria primeiro agradecer de novo a todos nossos finalistas pelo tempo e pela disposição de discutir esse assunto e já aproveitar para encaminhar uma primeira pergunta aqui da moderação para daí a gente começar a encaminhar perguntas propriamente a gente já tem algumas que foram enviadas no chat e aí a gente vai encaminhar para todos mas antes a gente queria fazer uma pergunta aqui da moderação também tendo em vista que todos os três tocaram de alguma forma nessa temática que é a questão da interdisciplinariedade da lei geral de proteção de dados que acho que é evidente todo mundo reconhece face a uma preocupação a respeito de como essa interdisciplinariedade vai se manifestar e mais especificamente se ela pode gerar algum tipo de duplicidade de aplicação e até de punição que é uma preocupação que do lado do setor privado é muito é muito premente então a questão que eu queria colocar é como os senhores veem essa questão e como entendem que seria possível a gente compatibilizar a aplicação e atuação de defesa do consumidor e de proteção de dados nesse nesse contexto acho que a gente pode ir na ordem das falas iniciais para ficar mais simples ministro se o senhor puder acho que o senhor está no mudo eu acho que existe um risco enorme sim de haver bis em idem e duplicidade de sanções porque claro existem zonas de sobreposição intersecção evidentes entre o direito consumidor e o direito de proteção de dados o direito de proteção de dados e o direito antitruste eu vejo com muito bons olhos o desenvolvimento do direito antitruste de proteção de dados se é que você pode falar nisso é um campo é um subcampo novo que a gente discutia naquele último seminário presencial em que eu estive em São Paulo no Embraque também vejo com bons olhos o desenvolvimento da proteção do consumo da defesa do consumidor nessa área específica a zonas de intersecção e sobreposição parcial mas há um risco brutal de que essas áreas queiram absorver e interpretar o direito de proteção de dados a partir de suas óticas próprias e num contexto de um vácuo institucional muito grande que já se prolonga há tanto tempo o risco é muito grande houve tentativas e todo mundo sabe de absorção da nascente área de proteção de dados seja pela área de defesa do consumidor seja pelo CAD é preocupante isso no Brasil a história da defesa do consumidor é muito importante 30 anos mas ela gerou na justiça algumas distorções que demoraram a ser corrigidas de certa maneira gerou um panconsumerismo uma visão do direito privado a partir do direito do consumidor com uma certa subversão de alguns conceitos clássicos tanto que hoje já se fala de uma despublicização do direito privado e uma criação de um direito empresarial completamente estranho separado do direito do consumidor como se isso fosse necessário é que a teoria do diálogo das fontes na verdade da maneira não da maneira como a professora Cláudia Lima Marques a conceituou mas da maneira como ela tem sido interpretada era um verdadeiro monólogo do CDC então tudo passa a ser interpretado a partir do CDC isso obviamente é um risco que nós já vivemos ao longo desses últimos 30 anos e que não conviria repetir mas é óbvio que há vantagens óbvias em que o sistema nacional de defesa do consumidor se interessa pelo tema porque ele tem uma capilaridade uma história é muito importante mas há riscos também agora eu acho que a secretária Juliana realmente enfatizou a importância central que os mecanismos de ODR terão no futuro próximo acho que com a pandemia nós vamos dar um salto de alguns anos nisso e a plataforma consumidor.gov ela é central para isso acho que nós teremos que no futuro trabalhar acho que a área de consumidor e a área de proteção de dados terão que convergir muito nessa questão para desenvolver plataformas cada vez mais seguras do ponto de vista de segurança de dados e também de transparência de dados essa área nova que surge na inteligência artificial onde você tem que fazer uma auditoria algorítmica isso também já foi objeto de uma resolução do CNJ resolução 332 que tem um mês onde já se delineiam alguns critérios éticos para os algoritmos que são usados nessas plataformas então realmente é uma área complexa exige uma discussão interdisciplinar como bem assinalado por ela e eu espero que isso seja da maneira mais harmônica possível que esse cenário distópico de um desenvolvimento anômalo causado por essas vicissitudes brasileiras não se realize Obrigada ministra secretária Obrigada Marcela eu acho que foi tocado inclusive durante as falas que a lei geral de proteção de dados ela acaba ampliando esse arcabouço normativo de interpretação também do direito do consumidor a válvula de escape seria aquele artigo 7 do código de defesa do consumidor eu acho que até a professora Cláudia Lima Marques fala de diálogo das fontes etc mas nós temos também alguns outros artigos o 17 o 45 da LGPD que trazem disposições específicas reafirmando que é cabível a atuação da autoridade de defesa do consumidor em matéria de proteção de dados o que motiva essa questão que você acabou colocando no geral a punição pelo código de defesa do consumidor dependeria desse enquadramento de uma relação de consumo e isso não existiria dentro da lei geral de proteção de dados agora eu vejo que a atuação por exemplo da Secretaria Nacional do Consumidor e da futura agência nacional de proteção de dados elas devem ser de alguma forma complementares como já dito a NPD ela vai ter uma ocupação específica do regime jurídico de proteção de dados com o valor em si e a Senacom sempre com esse foco no consumidor no tratamento e na gestão dos dados que respeitem a defesa do consumidor dentro do que já temos como proteção no código de defesa do consumidor agora para evitar o bis em idem primeiro acho que temos que analisar que a proteção de dados ela tem várias frentes várias facetas e ela vai ser tutelada em diversos textos normativos com bens jurídicos e às vezes enfoques diferentes se nós formos comparar trazendo até para uma realidade de muitos do Ibraque é o que acontece com a punição de cartel que enfim é um crime previsto na lei 8.137 de 90 ele é tipificado era já na lei 8.884 de 94 no artigo 20 e 21 e agora nós temos na lei 2.529 de 2011 sabemos também que pode configurar um ilícito pela 12.846 então são situações que nós já enfrentamos em outros momentos em razão de outras condutas e novas legislações a lesão a lei geral de proteção de dados ela pode configurar um dano ao código de defesa consumidor mas também a lei de defesa da concorrência e nem por isso a gente poderia classificar eventualmente como business in idem temos até alguns casos interessantes que acho que já foram até discutidos por vocês em outros eventos eu me recordo de ter discutido com a Laura e com a professora Ana no evento organizado pela professora na frazão que é o caso alemão do Budanz cartelã que nós vimos ali que enfim atravessou o direito antitruste foi para a privacidade e proteção de dados então é possível que a lei geral de proteção de dados até influencie a própria aplicação do direito do consumidor e do direito antitruste da forma em que vimos algumas experiências fora do Brasil a ver a ver como isso vai se dar mas obviamente eu acho que essa comunicação entre autoridades ela é salutária ela é essencial Obrigada secretária professor Danilo Marcelo enfim a questão do bisem até como a própria secretária Juliana relembrou agora é de forma alguma uma novidade para quem trabalha com matéria transversal com o direito do consumidor para quem trabalha com matérias que enfim possibilitam um ângulo de análise próprio sobre fenómenos que são afeitos também a outros marcos normativos e como até mencionei na fala não me parecia adequado procurar evitar essa ocorrência essa possibilidade do bislíndio porque ela é muito mais conjuntural do nosso ordenamento do que propriamente o efeito da LGPD em si eu acredito que a LGPD ainda tentou fazer o possível para reconhecer o fato dessa possibilidade determinizar isso até no mesmo artigo 55 que eu mencionei anteriormente menciona-se na possibilidade no parágrafo terceiro de que a NPD e órgãos responsáveis por regulação dos setores específicos da atividade econômica e governamental inclusive órgãos públicos possam coordenar suas atividades enfim há um espaço para a criação de um fórum enfim se eu estivesse na NPD na parte executiva seria um dos pontos que me parece prioritários mas criar um mecanismo fomentar mecanismos institucionais que possibilitem essa esse diálogo com outros reguladores com aqueles com já interpenetração seja potencialmente maior mas criando em última análise com o tempo um fórum de comunicação qual essas demandas esses conflitos possam ser amenizados antes que eles se configuram enfim talvez criando alguns mecanismos que determinem qual tipo de abordagem que cada um vai dar procurando não fazer com que na medida do possível na medida do entendimento da mediação eles acabem tendo que decidir sobre as mesmas causas sobre os mesmos casos e última análise isso daí são medidas que somente vão reduzir os riscos que sempre vai haver e se for o caso deve ser levado a juízo pela decisão enfim esse é um problema conjuntural que não é novo mas eu acho que enfim pelo outro lado nós temos convivido até hoje com esse risco Obrigada professor Sil você vai encaminhar as próximas perguntas por favor acho que seu microfone não está funcionando eu não estou ouvindo pelo menos gente ou será que é um problema meu tá não ninguém está ouvindo tá ok é então tranquilo eu posso eu posso fazer a primeira pergunta que a gente recebeu aqui no chat é é uma pergunta do Dárcio e vou vou ler aqui para os nossos então pergunta do Dárcio quando se fala em implementação de políticas de privacidade geralmente se pensa em grandes bancos de dados grandes empresas que suportam investimentos expressivos no entanto a realidade no Brasil é que boa parte são micro e pequenas empresas e os pequenos negócios representam 52% segundo o Sebrae como a pergunta possibilizar as exigências da lei e essa realidade não sei se alguém se prontifica a responder essa pergunta que não é uma pergunta tão trivial mas é uma pergunta importante eu acho que o Danilo provavelmente estaria o Danilo e a Juliana estariam mais habilitados do que eu a responder essa pergunta mas eu acho que mais uma vez a autoridade seja sobre que forma for como autarquia independente ou como autoridade integrante da administração direta ela tem um papel essencial nesse momento para fazer kits de mudança comportamental de orientação inúmeras questões vão aparecer e vão ser difíceis e vão exigir muito trabalho mas eu imagino que tanto a Senacom como a experiência que o Danilo esteve lá poderão orientar melhor do que eu Marcelo como o ministro recomendou eu acho que a LGPD ela foi talvez um pouco excessivamente silente quanto a graus de adequação referente a pequenas verdes empresas por exemplo mas por outro lado devo dizer também que o corte não é muito óbvio de ser feito quando se trata em proteção de dados quando se trata às vezes de poder de mercado talvez classicamente em outros temas classicamente você tem já critérios mais sedimentados mas em proteção de dados a gente lida com situações nas quais hoje eu não sei mas até dois anos atrás o WhatsApp era uma empresa de menos de 200 funcionários o mundo todo então qualquer critério assim poderia correr o risco de deixar a descoberto setores importantíssimos da economia de dados número de funcionários faturamento muitas empresas não faturam simplesmente continuam sobrevivendo e tendo uma base de usuários colossal em proteção de dados reconheça-se que alguns critérios são menos passíveis de gerar conclusões muito seguras nesse sentido agora dito isso o que ficou na lei foi uma possibilidade de estender recorrer à autoridade para estender modulações da aplicação da lei para empresas menores agora para pequenas e médias empresas agora isso tudo depende da autoridade existir e esse é outro problema que nos acomete dado que a lei está em vigor que a autoridade não existe e outro ponto é que esse ponto talvez positivo a experiência internacional de qualquer outro país de maior parte que eu conheço tendo implementado uma legislação de produção de dados não foi propriamente nenhum deles uma caça a pequenos negócios a empresas que enfim eventualmente até podiam ter problemas em relação à produção de dados mas vão apresentar um potencial de risco maior eu acho que a filosofia da LGPD está presente em muitos pontos que é a de redução de risco não coaduna com uma caça a formalismos a pequenos desvios de empresas cujo tratamento de dados não seja materialmente muito significativo isso pode ser um elemento até ser levado em conta se tristemente a realidade não comprovar essa minha expectativa perfeito Daniela obrigada secretária não sei se você teria algum comentário sobre essa questão na verdade o comentário adicional que eu faria em primeiro lugar essa obviamente não seria uma função da Secretaria Nacional do Consumidor de forma alguma segundo eu entendo que mesmo hoje as pequenas empresas se preocupam com governança então eu acho que a parte de compliance e governança já foi superado o fato de que isso seria direcionado a grandes corporações então o fato de termos uma lei em vigor obrigatoriamente vai fazer uma mudança cultural acontecer e obviamente para toda mudança existe um custo às vezes que é um custo às vezes não tanto econômico mas até um custo da curva de aprendizagem dentro das corporações nós vimos isso muitas vezes quando mudou no Brasil quando nós tivemos efetivamente uma mudança do combate às condutas anticoncorrenciais ninguém nem falava de compliance o primeiro programa de compliance que eu fiz em 99 era assim modelo fora porque nem se falava aqui no Brasil sobre isso então eu acho que primeiro que não deveríamos apostar que é a entrada que fará uma mudança da cultura empresarial mas de fato o fato de você ter a perspectiva de autoridade de alguma forma fazer alguma espécie de controle isso motiva cria incentivos os incentivos comportamentais para que haja um ajuste da própria empresa e isso vai depender realmente do porte dessa empresa se grande ou pequena mas mais uma vez essa não vai ser não existe papel fiscalizatório da Secretaria Nacional do Consumidor nesse sentido porque isso fugiria completamente das nossas competências Perfeito secretária obrigada eu fazendo uma pergunta agora do Sérgio Varela Bruna ele pergunta se especificamente direcionada ao ministro se ele entende que a LGPD de fato está em vigor e ele faz referência ao artigo 1º parágrafo 3º da lei de introdução às normas do direito brasileiro que estabelece que o prazo de vacácio legis deve ser reaberto quando há modificações na lei antes da entrada em vigor e ele entende que a última alteração na lei ocorreu em junho de 2020 com a lei 14.010 então a contagem do prazo de vacácio de 20 meses não deveria recomeçar nessa data esse é o questionamento feito por ele olha eu nunca eu nem eu nem me lembrava dessa dessa norma que dessa na verdade eu nunca me defrontei com essa discussão é bem interessante não me obviamente que eu não eu não estaria vinculado a qualquer opinião que eu dei agora aqui mas eu a modificação da lei 14.010 ela foi de caráter vamos dizer assim foi uma suspensão dessas ações ela não alterou nenhum conceito de direito material que 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 é a razão para a existência dessa norma e portanto não se reabriria essa seria a primeira primeiro chute que se eu fosse levado a a dar uma opinião não vinculante sobre essa questão que pra mim é absolutamente nova me parece que ela vai sim ela entrou em vigor e deverá ser aplicada aos trancos barrancos espero que pegue a tradição brasileira de que a eficácia dessas normas é sempre condicionada a múltiplos fatores a própria lei anticorrupção é uma lei que pegou ou não pegou não sei porque a incidência dela temia-se temia-se um tipo de comportamento que não se materializou a descentralização excessiva não deu certo enfim espero que essa lei tem tudo para dar certo porque as demandas são objetivas as necessidades já se materializaram eu recomendo vivamente que assistam esse documentário da Netflix sobre as redes sociais é um mundo absolutamente assustador no qual os próprios criadores das redes sociais não deixem que os filhos usem redes sociais é muito interessante obrigada ministro eu acho que a gente continua não conseguindo te ouvir não sei o que está acontecendo com seu microfone a gente tem uma eu não sei se alguém mais apesar da pergunta ter sido feita para o ministro pessoal não sei se Daniela Juliana se alguém teria alguma consideração específica sobre essa pergunta da lei de introdução às normas mas se não a gente a gente segue aqui para os questionamentos que a gente tem algum eu nem tenho questionamento jurídico não Marcelo mas só observar que em estando correta o entendimento a LGPD jamais entrará em vigor porque você consegue imaginar dois anos sem 18 meses sem uma modificação normativa dado a intensidade das discussões hoje em dia Obrigada Danilo Sil eu continuo não te ouvindo então pessoal só para só para fazer uma pergunta aqui que a gente recebeu do Paulo Casagrande ele já ele tinha perguntado para especificamente para a secretária Juliana como ela via a questão de tendo todo esse debate de interdisciplinariedade essa questão de aplicação da lei geral de proteção de dados por órgãos do sistema de defesa do consumidor que não a própria Senacol então o questionamento era na seguinte linha ele entende que há uma diferença entre a gente aplicar o CDC tendo em vista o contexto do ordenamento jurídico presente com a LGPD isso seria uma situação e uma situação distinta seria o cenário em que efetivamente sanções poderiam ser aplicadas por órgãos de defesa do consumidor com base na lei geral de proteção de dados e tentando entender a sua visão a respeito de como isso vai acontecer a gente sabe que enfim a Senacol tem uma função de coordenação mas não propriamente ela pode falar para o PROCON deixar de fazer determinadas coisas então enfim vê a sua visão sobre essa situação que também parece bastante complexa Com certeza Marcela e obrigada pela pergunta também ao Casa Grande de fato existe essa grande diferença quando nós vamos falar do sistema nacional de defesa do consumidor é totalmente diferente do sistema de defesa da concorrência porque você tem essas autoridades locais e quando nós falamos de locais são os entes da federação todos os estados e diversos municípios como acho que foi até a Thais que comentou no início estamos falando aí de mais de 900 PROCONS com autonomia uma autonomia que já foi dada há muito tempo e que na verdade o papel da Senacol até nessa pandemia que ficou muito evidente era justamente fazer com que o sistema de alguma forma agisse de uma maneira que não gerasse tanta insegurança jurídica e ao mesmo tempo tentando harmonizar ao máximo essas relações de consumo não à toa foi criado o Conselho Nacional de Defesa do Consumidor primeira reunião foi realizada semana passada e criamos aí um ambiente institucional de diálogo porque é muito difícil entre eles não há um consenso também entre os próprios PROCONS quando você conversa com alguns representantes existe uma divergência muito grande entre eles o que é natural no ambiente em que você tenha centenas de atores então tecnicamente o nosso trabalho tem sido muito fundamentado para tentar sensibilização de como é importante você ter alinhamentos como é importante você eliminar esse ambiente de insegurança o quanto que isso cria de desincentivo também para o próprio mercado para novos investidores para você ampliar a concorrência e tudo isso na verdade cria até algumas barreiras para o ingresso de novos fornecedores e o que geraria para muitos uma percepção que pode até parecer não é porque estamos aplicando a lei mas na verdade temos que tomar um certo cuidado porque a aplicação de uma forma desordenada ela acaba causando mais prejuízos do que benefícios para quem nós queremos proteger que é o consumidor então você na verdade está trazendo mais problemas do que soluções para quem você pretende proteger então assim não existe realmente uma interferência da Senacom nas atividades o que existe sempre é um movimento de articulação de diálogo de tentar sensibilizar de mostrar todos esses aspectos acho que temos uma grande oportunidade agora no conselho certamente esse vai ser um tema discutido não foi na primeira reunião até porque tínhamos outros temas que eram prioritários mas a ideia do próprio conselho é criar um ambiente com mais segurança jurídica nesse aspecto agora até aproveitando que tem mais uma pergunta para mim aqui que é justamente sobre a adequação da lei dos órgãos públicos eu achei interessante essa pergunta porque por exemplo o consumidor.gov.br está totalmente em compliance com a lei geral de proteção de dados então essa é a informação que eu posso trazer para todos vocês qualquer consumidor que queira porque eu sou também consumidor e também uso a plataforma recomendo porque eu uso e funciona então os dados estão realmente protegidos naquele ambiente virtual e nós estamos fazendo obviamente todo um levantamento para ver se há algum ainda alguma coordenação que mereça uma atenção especial que esteja em descodância ou seja que não esteja totalmente em compliance com a lei geral de proteção de dados mas aparentemente dentro da própria Senacom nós não teremos grandes problemas com isso vamos entrar em breve numa plataforma internacional como eu comentei para vocês e essa vai ser uma preocupação mas que já é uma preocupação também fora do Brasil então não creio que teremos grandes dificuldades para garantir essa segurança para o consumidor Obrigada secretária tenho aqui mais uma questão não sei se estão todos me ouvindo agora acho que esse funcionou ótimo então trazer aqui para vocês mais uma das questões que foi compartilhada pelo chat pelo Belmiro da Graça Soares a questão dele é como o judiciário está preparado para questões de judicialização e questões relacionadas à privacidade de dados pessoais que acredito que vá para o ministro mas os outros podem comentar também é um pouco do que nós falávamos antes na verdade quanto a avalanche de ações que se imagina possível há uma iniciativa de criar já um assunto um código para que sejam rapidamente identificadas as ações e aí elas sejam julgadas com algumas das técnicas de aglutinação ou de formação de precedentes os IRDRs os IACs no STJ os recursos repetitivos e quanto a proteção de dados pessoais no próprio judiciário essa questão está sendo objeto de uma discussão bem interessante no CNJ e nos tribunais essa recomendação 73 ela deu um prazo 90 dias para que os tribunais apresentassem um relatório sobre os trabalhos já efetuados e a partir daí então se iniciará uma discussão que eu imagino que seja bem complexa longa sobre que tipo de norma adotar em caráter geral aí talvez uma norma de conteúdo cogente maior não uma recomendação mas uma resolução do CNJ que possa sem afetar a esfera de autonomia dos tribunais criar uma uniformidade de conceitos e de ferramentas que possam ser usadas para todos os os tribunais ainda que eles possam descrepar aqui ou ali obviamente a consulta pública é uma ferramenta indispensável eu acho que sempre que a gente pudesse valer dessa ferramenta as normas saibam muito enriquecidas não apenas no conteúdo mas também na legitimidade que vem ótimo professor secretário gostaria de comentar não tá ok bom pessoal a gente até tem algumas questões adicionais aqui mas pelo avançado da hora a gente vai ter que avançar para as considerações finais e encerrar o evento porque já estamos próximos das oito da noite então gostaria de passar a palavra alguns breves minutinhos aqui para o ministro Ricardo Cueva depois secretário Juliana e professor Danilo por favor então eu começo por favor agradecer muito novamente a você Silvia ao Lauro a Thais a Marcela ao Ibraque e ao Danilo e a Juliana secretária que eu tive o prazer de conhecer hoje já tinha ouvido falar muito dela pela Ana Frazão pela professora Ana Frazão e pelo Luciano Bernetti meu amigo que sempre dizia que ela era a pessoa mais indicada para cuidar de uma secretaria tão complexa interessante fiquei muito interessado em saber também o desenvolvimento do consumidor quanto gov durante a pandemia eu imagino que tem aumentado exponencialmente o volume de demandas resolvidas e seria muito interessante efetivamente trabalhar mais em conjunto para que possamos entender como integrar melhor essa plataforma com o poder judiciário eu acho que a solução que a própria Senacom já desenhou ao criar aquela ferramenta de acesso ao PJE ela tende a se expandir aprimorar e realmente essa eu vejo como uma saída para processos de baixa complexidade e pequeno valor obrigado obrigado a todos secretária por favor minha vez em primeiro lugar agradecer mais uma vez o espaço do Ibraque faço isso em nome do Lauro País Marcela Silvia é um prazer realmente dividir o espaço aqui com o ministro Cueva com o Danilo agradeço as palavras do ministro o Luciano já me conhecia academicamente já tínhamos muito alinhamento e obviamente não tem como nem porque a minha gestão ser muito diferente do que começou a dele porque compartilhamos divisões muito semelhantes e também porque existem projetos muito importantes em andamento como esses foram construídos com o PJE com o CNJ em mecanismos de dejudicialização estamos trabalhando com mecanismos alternativos de solução de conflitos também e como foi dito aqui pelo Danilo quando nós vamos falar de direito consumidor nós vamos falar de todos os mercados e aí quando você vai tratar de vários mercados que são tão diferentes você tem aspectos regulatórios super importantes que não podemos desconsiderar nenhuma análise inclusive de consumidor obviamente eu acho que não existem soluções prontas para mercados diferentes e essa é uma lição também do direito concorrencial direito antitrust então eu imagino que muitos dos que estão aqui hoje compartilhando dessa discussão sejam os especialistas especificamente na área de proteção de dados ou aqueles na área de consumidor concorrência sabem que nós temos que transitar bem por todas essas matérias para trazer as soluções criativas inteligentes e eficientes precisamos seja na iniciativa privada agora seja também no setor público isso não muda nada na verdade só aumentam os desafios então obrigada mais uma vez por esse espaço contem sempre comigo é um prazer realmente estar aqui com vocês professor Danilo por favor queria agradecer Marcela Silvia Lauro Thais pelo espaço de sempre de discussão no Ibraque e aqui na honra e na alegria da companhia do ministro Fernando Cueva na secretária Juliana Domingos o Ibraque tem sido desde há anos um foro muito importante um foro estratégico para a discussão responsável e bastante aprofundada de temas de produção de dados o papel do Ibraque com a lei em vigor agora me parece que fica mais estratégico ainda no sentido de que a partir do primeiro momento em que a sociedade como todo vai se acostumar com a situação mais nova da LGTB em vigor vai ser necessário separar quais são as demandas verdadeiras aquelas concretas aquelas que de fato necessitam ser enfrentadas de frente pelas empresas aquelas que eventualmente procurem se aproveitar de um determinado estado ainda de pouco de incerteza ou de pouca segurança sobre alguns aspectos da aplicação da lei sempre lembrando que pelo menos a minha impressão sempre foi essa de que você tem um elemento muito forte duradouro na LGTB que deve ser privilegiado que efetivamente demanda por essas mudanças de postura mas também dá muita coisa em troca proporciona confiança proporciona amadurecimento das relações e proporciona um consumidor mais satisfeito mais atendido nas suas necessidades e na sua própria dignidade então acho que aclarar esse caminho vai ser a função de todos nós e fico feliz que continue militando nessa área com eventos dessa qualidade muito obrigado Obrigada muito obrigada novamente ministro secretário professor Danilo acho que realmente foi um evento muito produtivo no sentido de realmente destacar que existem questões em aberto ainda temos pontos a evoluir bastante pontos a evoluir e a definir trazendo mais segurança institucional para esse ambiente agora que com a vigência efetiva da LGTB o IBRAC nesse sentido se considera bastante preparado para continuar promovendo os debates e a discussão que é necessária para que se avance nesse sentido nos colocando à exposição tanto das autoridades quanto da iniciativa privada para a gente seguir discutindo e trazendo as questões relevantes aqui para equacionar um pouco essas questões então agradeço novamente imensamente a Thais e a Marcela pela colaboração na organização do evento mas principalmente pelos panelistas por aceitar o nosso convite e trazer esse debate tão rico hoje para a gente Presidente Lauro algum comentário final? Não só agradecer ao ministro Cueva a secretária Juliana o professor Danilo a Marcela a Silvia Thais pela organização do evento e efetivamente como disse bastante o professor Danilo é uma questão de nos acostumarmos a essa nova lei uma questão de adaptação se as empresas começarem a sentir muita dificuldade no tratamento desses dados talvez seja porque estão coletando mais dados do que realmente precisam e por outro lado eu espero que a gente não caia um parejinho de discussões como disse o ministro e que esse assunto seja tratado no atacado porque senão vai ser impossível o grau de litigiosidade que a gente tem na sociedade hoje tratar esses assuntos eu espero que a autoridade nacional venha a acalmar os ânimos e não incitá-los quando ela estiver bem instalada é isso muito obrigado a todos amém do que Obrigado.